Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, se tá meio estranho isso aqui né, eu tô no Project Island, beleza? A gente fez uma invasão aqui galera, e eu vou trazer, eu tô esperando aqui o tempo acabar E eu vou trazer aqui o Salve para geral, o Fábio, o Rico, a Casquinha, a Teia Rica também Tá lá atrás se divertindo com a moto, né galera? Link do jogo aí galera, no vídeo do Project Island aí, para você baixar e se divertir junto com a galera aí, beleza? Agora deixa eu passar aqui a informação para vocês Galera, essa informação é importante, deixa eu ver se tá mostrando aqui a tela, deixa eu diminuir o som aqui Lá na página oficial, né, do Last Day aqui, tá galera? É, publicaram aí a 47 minutos, o grande Jotelias, mano, beleza? O moderador aí galera, ele mandou uma informação aí, tá? Que essa atualização ela vai sair aí para o final do mês, né? Uma informação lá do Discord, oficial do Last Day, né? Beleza? Eles publicaram lá, tinha uma informação, ele falou que essa atualização vai vir lá para o final do mês, certo? Então vai vir a temporada agora, né galera? Quarta-feira, hoje é dia 19, então provavelmente vai juntar isso daí, né? Eles postaram isso aqui galera, tá? Tem algumas coisas aqui, beleza? E a gente vai traduzir isso aqui agora Então já considere deixar o likezão aí para fortalecer que é muito importante para o crescimento aqui do canal Dê um like, tá galera? Beleza? Vamos colocar aqui agora, olha aí O aniversário do Last Day está se aproximando, beleza? Vamos celebrá-lo com troca de presentes, entre amigos Isto é com você Então seja bem-vindo Hoje começamos um jogo Aproxime-se e ouça com atenção, tá? Survival, né? 2185 Esta pode não ser uma informação verdadeira Já que você perdeu a noção do tempo, tá? Nenhum de vocês tinha um relógio Você está cansado devagar De uma ruína da história humana Para outra Apenas para encontrá-los completamente devastados pelos invasores Antes de você Antes de você Mas então um bunker Aparentemente intocado Atrai sua atenção Hum, né galera? Beleza? Atrai absolutamente ninguém saqueou este lugar Eita nóis E você vê o porquê Hum Sentindo o cheiro de carne Da carne fresca Toda uma horda de zumbis Apareceu do nada Só a única chance É atravessá-los Até a primeira sala do bunker E fechá-la por dentro Hã? Quantos zumbis você matará Antes de entrar no bunker, galera? Eita nóis Para matar os zumbis Você pode Curtir este post Né? Olha lá Aí tem ali O Zumbi, tá? Deixe um comentário neste post Três zumbis Faça um repost Cinco zumbis Cobrar, né galera? Beleza? E eu que gravei um vídeo aqui Falando sobre isso Daí eu ganho quantos pontos? Não é não, galera? Ó, 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 ó Eu vou curtir Tá, galera? Vou curtir Tá? É... Ah, tem que marcar alguém, né galera? Deixa eu ver aqui Se alguém marcou Eu vou curtir E vou comentar só Salve Né, galera? Salve Tamo junto Salve, sucesso Beleza, galera? Salve, sucesso Entra aí Beleza? Comentei aqui, né galera? Né? Quantos pontos eu ganhei Eu nem entendi muito bem isso não Né, galera? É... Beleza? Então, a atualização aí, galera É... Deixa eu ver se não tem mais nada, tá? A atualizaçãozinha aí É no final do... Opa, deixa eu pegar tudo isso aqui, ó A atualização aí no... No finalzinho do mês, né? Junto com a temporada nova Então, provavelmente A primeira semaninha aí A gente vai jogar tranquilo E sobre este bunker, galera Hum... Deixe nos comentários aí, mano Que bunker... Cara, tem tantas coisas Pra... Tem o Banco Charlie, né? Tem... Eu pensei até na cratera, tá? Galera, mano Cadê a cratera, velho? Né, mano? Pô, tá certo que eu também não jogo muito lá, né, velho? Mas eu vou ler bastante na cratera, galera E... Eles esqueceram de lá, né? Enquanto começou a falar ali um pouquinho Ali da história humana pra outra Eu comecei a meio intercalar a cratera Mas não, não tem nada a ver, não Será que vai vir um Banco Charlie? E, cara O Banco Charlie seria pra ser um área copa, hein, cara? Não, galera? Beleza? É... Também isso é uma brincadeira que eles fizeram, né, mano? Provavelmente aí... Vamos ver Vamos esperar no final do mês Mas eu espero aí Que você deixe seu comentário sobre isso Compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas Que você puder aí, tá, galera? É... E mandar um salve para todos os membros do canal, tá, mano? Beleza? Aqui, galera Mandar um salve aqui especial pra todos os membros, né? Então, é... Vou colocar aqui os níveis aí O Dark parceiro, tá, galera? Alessandro aí Brigadão mesmo pelo apoio Acho que assim fica até mais fácil, né? Vou mandar um salve pra geral aqui, ó Mostrar a geral aí O Dark core, galera! Eita, nós! Olha os meses aí, tá? Brigadão pelo apoio de todo mundo aí E torne-se você também Um... Um... Um membro aqui do canal, tá, galera? Com apenas 1,99 Você já tem acesso ao Dark Aprendiz aqui, ó E você tem acesso ao grupo do WhatsApp O grupo VIP, né? Pode estar interagindo aí nas redes sociais Né, galera? Tranquilo Mandando os seus vídeos aí e tudo mais, tá? Apoia o canal aí Ganha figurinhas, né, mano? Tem níveis aí, ó Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, galera Você ganha um monte de coisa, ó Ó Começar, crie postagem Olha aqui, ó É níveis de assinatura Você clica... Ah, 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 tá vendo? Aqui é o meu painel, né? Pra eu editar Mas aí pra você vai parecer diferente, tá? O Dark Aprendiz aí, galera Você ganha um monte de figurinha Vou adicionar um novo selo ali Trinta e seis meses, tá? Entre outras coisas aqui, tá? E você apoia aí o canal também de uma forma surpreendente, beleza? Vou criar outras formas, outros recursos aqui também É... Pra poder tá mostrando aí para vocês Beleza, galera? Então, brigadão aí pelo seu apoio Sua presença no vídeo até aqui Um grande abraço E fui! Não vai embora com o likezão, não Deixa ele aí E aí